Uma plataforma digital cabo-verdiana tem tornado o crioulo cabo-verdiano mais acessível para os descendentes cabo-verdianos na diáspora. O Google cabo-verdiano tem proporcionado uma experiência de tradução linguística de inglês para o crioulo. O aplicativo quer ir mais longe, incluir mais línguas e contribuir para a integração do crioulo nas tecnologias. Surgiu em 2019 enquanto website de partilha de expressões das ilhas. Em 2022, passou a incorporar as tradições linguísticas de inglês para o crioulo cabo-verdiano. Desde então, é possível ter acesso a expressões de tradução oral cabo-verdiana e a traduções de palavras todas com áudio de pronúncia. A plataforma tem se revelado útil para as comunidades cabo-verdianas na diáspora nomeadamente nos Estados Unidos da América, que tem aprendido crioulo e se aproximado das raízes. Além dos descendentes de cabo-verde, Edmar Gonçalves, um dos fundadores, acredita que a plataforma revela-se útil para pessoas em cargos públicos e que procuram envolver-se com a comunidade cabo-verdiana local, mas também por membros de programas governamentais como o Corpo da Paz nas Missões Asilhas, bem como pessoas que prestam serviços de emergência cabo-verdianos que não são fluentes em inglês nos Estados Unidos da América. Frisou que a missão é tornar o crioulo mais acessível possível porque as pessoas, além de estarem interessadas em aprender a língua, querem se conectar com a cultura em cabo-verde. Tendo em conta as variantes do crioulo e para facilitar o processo de tradução, a plataforma Criolis disponibiliza as traduções em variantes do Barlavento e do Sotavento. Esta divisão, segundo explicou, permite dar às pessoas uma porta de entrada no crioulo e entender a diversidade da língua cabo-verdiana. Cofundada por jovens nascidos em Cabo Verde, a plataforma é gerida hoje por uma equipa de cinco pessoas que residem no arquipélago e nos Estados Unidos da América. Neste momento, proporciona apenas a tradução do inglês para o crioulo, mas os mentores da iniciativa dizem já trabalhar para promover o inverso e acrescentar futuramente novas línguas e assegurar a presença do crioulo nas tecnologias, nomeadamente nas redes sociais.